Você ama Barbie, certo? Conheça sua nova amiga! Um pincel da Barbie, um unicórnio com delineador, perfume LOL, um vestido de sombra e uma cabeça iOS. Nosso novo vídeo está cheio de ideias sobre como transformar maquiagem em acessórios de boneca. E confira ideias ainda mais interessantes em nosso novo canal, Woohoo! Siga o link na descrição. A companhia de bonecas está em pânico. As vendas estão caindo. Os gerentes estão em crise. Precisamos de novas ideias para ontem. Professor, você é tão criativo. Invente alguma coisa, por favor. Acalme-se, garotas. Saiam do meu laboratório. Vocês estão interferindo no meu trabalho. Farei um novo produto para vocês. Pegue uma boneca Ever After High velha sem cabelo. Traz-se uma tampa da iOS na cabeça da boneca. Recorte uma abertura. E cole uma iOS dentro. Corte um círculo de EVA. E cole-o na iOS fazendo um chapéu com uma aba larga. Decore o chapéu com uma fita. E miçangas. Estique a aba do chapéu com os dedos. Desenhe cabelos curtos na cabeça da boneca usando acrílicos. Cubra tudo com verniz acrílico. Ah, o que é isso? Aqui. Essa blogueira popular pode descobrir. Eba! Funcionou! Estamos apresentando ideias em movimento. E se pegarmos um guarda-chuva de coquetel e transformá-los em... Um pincel de sobrancelha? Cubra a alça de um pincel de sobrancelha com esmalte rosa. Pinte um guardanapo de papel rendado com o marcador rosa. Dobre o guardanapo em seguimentos. Cole os palitos de dente ao longo das linhas dobradas. Cole o pincel no meio. Essa será a alça do guarda-chuva. Pinte as pontas dos palitos com esmalte rosa. Coloque um canudo protetor nas cerdas do pincel. Apare o excesso. Uau! Um mini guarda-chuva para consertar as sobrancelhas. Eu nunca tive ferramentas de beleza como essa antes. Eu tenho alguns truques de manicure. As novas sandálias da minha Barbie vão ajudar. Traça os pés da Barbie em uma lixa de unha. Corte as formas com uma faca. Aplique a cola Elmer nas laterais e polvilhe-as com glitter. Use super cola para prender as peças de renda. Faça tiras de chinelo. Vou tirar os sapatos da Barbie. E lixar minhas unhas com as solas dos pés. Eu já cresci! Meu salão de unhas está aberto para negócios. E Megan já está no parque. Ela é inspirada pela música e por momentos divertidos. Está faltando um acessório elegante na sua boneca Barbie. Ela precisa de uma mochila para poder ficar na moda. Derreta um pedaço de um batom vermelho em um recipiente redondo. Deixe o batom esfriar. Cubra o recipiente com verniz acrílico. E polvilhe com glitter. Meça uma fita ao longo da cintura da Barbie. Cole um pequeno feixe ao longo da borda. Prenda o recipiente no cinto. Decore com uma pequena estatueta de unicórnio. Coloque a pochete na Barbie. Barbie carrega batom vermelho para sua dona em sua pochete. Isso é tão útil! Tão desajeitada! Embora! Por que não combinar sombra e vestido em um item bonito? Dobre uma tira de tule para fazer algumas camadas. Passe uma agulha por uma linha de elástico fina. E trabalhe o elástico através do tule. Amarre a saia finalizada ao redor da boneca. Coloque a boneca em uma posição para mantê-la segura. Cole sombra com cola quente na saia de tule. Essa paleta de saia é da coleção pessoal da designer de brinquedos. Tose em Gabana. Por que não combinar sombra e saia em um item bonito? As vezes a inspiração vem a mim em um sonho. Eu sonhei que um unicórnio fazia minha maquiagem. Essa é realmente uma ótima ideia. Corte a tampa longa de um tubo de delineador usando uma faca aquecida. Desenhe uma marca redonda na testa de uma boneca My Little Pony. Corte uma abertura usando uma faca. Retire a cabeça do corpo. E coloque o tubo do delineador dentro. Cole com cola quente. Coloque a cabeça novamente. Cubra a tampa do delineador com argila. Faça um chifre de unicórnio. Retire o excesso. Faça um padrão espiral usando uma linha. Pinte o chifre com tinta acrílica perolada. Cubra com verniz acrílico e polvilhe com glitter. Esse unicórnio tem um delineador em vez de um chifre. Sua maquiagem será mágica. Finalmente estou de férias. Opa! Minha mala não aguentou minha felicidade. Mas tive uma nova ideia. Vamos precisar de cremes para as mãos da marca IOS e um carro de brinquedo velho. Remova as rodas do carro. Corte as fixações usando uma faca aquecida. Cole as fixações de um lado do recipiente da loção. E prenda as rodas de plástico. Corte um canudo protetor da escova. Cole um pedaço de canudo de plástico nele. E cole as duas peças na parte de trás do creme. Corte um pedaço de um lápis dobrável. E cole como uma alça nos canudos. Pinte as peças com tinta acrílica roxa. Anexe um logotipo da Barbie feito de aveia rosa à frente. Uau! Olha isso! Uma mala da Barbie com creme dentro! Para manter suas mãos macias internacionalmente. A Barbie definitivamente gostará de levar esse elegante acessório de viagem em aventuras. Surpresa! Eu tenho um presente para as meninas que amam maquiagem e buracas LOL. Não é apenas uma boneca, mas um perfume LOL de verdade! Reúna uma fita larga de cetim. Faça uma mini saia para um frasco de perfume. Cole a renda por cima. Faça uma abertura um pouco menor que a parte superior do perfume na cabeça de uma velha boneca LOL. Cubra a garrafa com uma cabeça em vez de uma tampa. Cole os braços da boneca. E decore o cabelo com um laço. Eu amo isso! A boneca LOL tem um cheiro incrível! Esse é o meu novo brinquedo favorito! E o recipiente da boneca LOL fará uma ótima bolsa de maquiagem! Pinte um recipiente vazio em forma de tubo com tinta em spray. Enfimo uma etiqueta de boneca LOL em papel adesivo. E cubra o recipiente. Faça um corte ao longo da linha da tampa. Decore a parte superior da tampa com um adesivo da LOL. Meus produtos de maquiagem favoritos ficarão ótimos aqui! Uma bolsa de maquiagem fofa para uma linda garota! Testar maquiagem é um trabalho importante! Mas Cindy perdeu todos os seus pincéis de maquiagem! Você pode procurar meu pincel na minha bolsa de maquiagem! O que a Barbie está fazendo aqui? Esse é o meu novo pincel de boneca! É claro! Corte o cabelo de uma velha boneca Barbie. Retire o restante do cabelo usando uma pinça. Faça uma abertura na cabeça. Insira um pincel de maquiagem sem alça. Pinte a cabeça com tinta acrílica. Corte o cóton de pelo falso. E cole-o na cabeça da boneca. Que ideia imaginativa! Barbie é uma grande maquiadora! Devemos tirar algumas fotos para o nosso blog de beleza. Eu nunca conheci uma Barbie com um pincel na cabeça antes! Você gostou das nossas ideias de maquiagem de boneca? Comente abaixo como você transformará seus brinquedos favoritos em maquiagem! E não se esqueça de curtir esse vídeo! Assine o nosso canal e clique na campainha para não perder novas ideias de beleza do Trum Trum! E aí E aí E aí E aí O que é isso?